Oi, ouvi uma frase que eu gostei muito, é sobre julgar a vida dos outros. Você já parou pra pensar nisso? Gente, às vezes julga demais sem saber o motivo. Mas também há controvérsia, não deixe os outros julgar a sua vida. Se você tem um sonho, se você tem um motivo, se você está querendo buscar algo, vai atrás. Não importa o que os outros pensam, importa o que você quer.